Música Eu quero que vocês imaginem agora um dia gostoso Aquele dia ensolarado, onde aquele sol começa a bater Numa praia ou em um campo e a temperatura ela começa a mudar Ela começa a subir, 30 graus, começa a fazer calor O sol começa a bater na cara de vocês 32 graus Começa a fazer muito, muito calor E vocês começam a suar Isso, começa a pingar, começa a transpirar É muito quente 38 graus, 40 graus agora Muito quente Começa a se abanar, porque está muito quente 42 graus Como se vocês estivessem no deserto Isso, no meio do deserto E vocês começam a sentir aquela areia quente queimando o pé de vocês A sola do pé começa a queimar 48 graus agora É o dia mais quente do ano Isso, começa a transpirar, começa a suar E aí, vem aquele ventinho lá do sul Que começa a bater E começa a aliviar e a temperatura começa a cair 35, 30, 29, 22 graus 19 graus agora, começa a fazer aquele frio, começa a garoar Aqui é uma chuvinha fina 18, 17, 15, 12, 12 graus Começa a chover Aquela garoa fina, aquele vento gelado batendo Tá frio demais, frio E você começa a tremer 8 graus agora Aí 6, 5 graus 4, 3, começa a tremer Começa a abraçar o coleguinha do lado Vai, só ele que te aquece Só ele que te aquece Só ele que te aquece Só quem tá do seu lado te aquece Só ele, só ele Menos 2 graus agora Isso, só aquece É o dia mais frio do ano Aquece, aquece Como se vocês estivessem Em cima de uma geleira E aquele gelo começa a queimar o seu pé Vocês estão pisando no gelo O gelo começa a queimar a sola do seu pé Muito gelado Mais, mais gelado Mais frio, começa a tremer Começa a abraçar o coleguinha do lado Isso, muito frio, muito frio 3, 2, 1 Turma E a temperatura volta completamente ao normal E vocês se sentem muito bem E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo Inscrever-se em nosso canal E assistir ao próximo vídeo 3, 2, 1 Turma